Jornal Tribunal da Região, hoje, dia 30 de novembro de 2019, nos encontramos aqui no município Nos encontramos aqui no município de Seu Arco Verde, sul do estado do Piauí, aqui com o prefeito Carlão Dia do aniversário da cidade, 40 anos de município, de emancipação E o prefeito vai nos falar aqui sobre este evento Pois não, prefeito? Boa noite, amigo Com grande prazer Com bem Nós comemorei essa data, 40 anos de município de município, eu me lembro quando iniciou as primeiras campanhas Se eu não me engano, em 82, eu tinha 11 anos Nessa época, eu vinha lá do meu interior, tenho honra de falar das minhas origens Vinha a metade de um cavalo vender momona aqui, naquela época eu nasci em 71 Então em 82, eu tinha 11 anos, naquela época as coisas eram difíceis, não era que nem hoje A gente colocava, na época do surrão, Zé Almeida, surrão feito de caruá E nós fazia a carga lá do surrão, colocava em uma cangaia e eu estava no meio dessa cangaia Lembro que nem hoje eu forrava assim a frente para não arranhar a perna Eu saia sempre de casa, daqui na casa do meu pai, são 23 quilômetros e meio Chegava aqui, era uma admirança de todos, quando me recebiu Vamos tirar a carga aqui do cavalo do menino e do esforço Aí tudo agitava, tirava, saia aquele surrão de momona, naquela época da momona Meu pai era produtor forte de momona E aí, no mesmo tempo, eu trazia uma notinha com as coisas que eu ia levar de volta Naquela época, como eu já falei, não eram fáceis as coisas Aí fazia uma carguinha novamente, meu pai tinha um comérciozinho pequeno E colocava novamente a carga desses surrões e eu botava dentro da carga E meio dia eu já estava em casa almoçando Do chinelo E o chinelo é para o município do Senhor Arco Verde Mas lá se divide o Senhor Arco Verde, o coronel José Dias e o Senhor Lourenço Então, eu fico muito feliz de hoje nós comemorar essa data Eu, como prefeito, no segundo mandato, já no penúltimo ano de mandato Então, fico muito feliz Estamos aqui na igreja, terminamos a missa E agora nós vamos cortar o bolo Para nós comemorar, fizemos um bolo de 40 metros Talento, o pessoal duvidava de memorizar esse bolo Graças a Deus está ali pronto Aguardando todos aqui os presentes, os prestigianos Quem motivou fazer esse bolo de 40 metros? Foi baseado nos aniversários de São Paulo E tem que se espelhar em quem era pequeno e cresceu Em São Paulo, cada ano, o aniversário é um metro de glória que aumenta Então, nós vivemos no interior Nós vivemos em uma cidade pequena que não tem fonte de renda Mas nós temos que se espelhar nos grandes e o pequeno que o dinheiro pode ser grande Então, realmente é um grande prazer Recebi aqui na nossa cidade Nesse evento E estou muito feliz Quero agradecer a todos que estão presentes, pequenos, prestigianos Vocamente, cortar o bolo e depois festa Até amanhã Um grande abraço E vamos de frente É isso aí, prefeito Carlão Parabéns a você Parabéns ao município de Dissorco Verde Também aqui, parabenizo aqui a primeira-dama Essa grande mulher que, na verdade, você realmente dispõe aí da mesma No seu serviço, sua companhia Realmente, ela é uma pessoa que tem se prestado aí como uma primeira-dama autêntica E parabéns, viu, primeira-dama Muito obrigada, João É com muito prazer esse momento, né Obrigada, a gente já falou, né A gente só tem mais que agradecer É um momento de muita alegria, de muita honra Que podemos receber todos aqui Para compartilhar esse momento de festividade Os 40 anos de emancipação política do nosso município Tá certo, é no segundo mandato Isso, estamos no período de bando do segundo mandato Como ela falou, Zé Almeida Que é minha guerreira Eu luto muito, trabalho Cuido da prefeitura Cuido de algum negócio particular Mesmo na minha família Trabalho e com muita honra Que é a coisa Eu trabalho e sou honrado em trabalhar Porque é importante Poder empresar, saber onde buscar Não é, Zé Almeida Como sempre eu falo Quem nasceu lá no interior Nem eu E estudei pouco Tem que trabalhar muito Para poder chegar a um padrão de vida melhor Não é isso? Com certeza Então, essa é minha guerreirinha Ela fica sempre em casa Dê um beijo nela aí Dê um beijo nela pra gente Ela é que fica em casa Recebendo todo o pessoal Eu sou sustento a falar Mas todos falam Que ela é uma primeira dama Diferenciada E a gente tem que agradecer a Deus E é isso aí Tá certo, Paulo Muito obrigado E vamos na festa, né? Vamos